Oi gente, seguidores do canal C.Miguel. Olá pessoal, tira a pedra da rua. Vamos achar a pedra, vamos achar. Aqui não é boa não. Não tá boa? Então deixa aí. Não enganei. Acho que tá toda estronada. Não tô me acertando hoje não. Deixa aí então. Vamos achar. Tem mais? Tem uma aqui ó. Agora me acertaram. Essa acho que tá boa. Nossa, grandona. Não deu boa também não. Estamos sem sorte hoje, hein? É, mas não é gema, ó. Não é gema. Tá toda estrondadinha, coitada. Vamos ver se nós achar alguma aqui. Olha a Ana aí, hein? Achar transparente. Hã? A rua? Ai, a rua. Mas não vai. Preciso mudar dentro aí. Vambora. Não dá, meu Deus. Caminhar. Passar a pedra e fazer caminhada. Já bem que aqui tá sombra do mato, ó. Porque o sol tá torrando. Uma sombrinha boa, né? É. Aqui tem uns rejeitos de condição, ó. É feita com as pedras pretas que eles vêm, ó. Borra de... Resumeração de condição. Aí tem ferragem, tem... Plástico derretido. Tudo misturado. As verdinhas no meio, porque eu penso que é obsidiana, mas não é. Umas pretas e umas verdes. Parece obsidiana, só que cheio de buraco. Uhul! Achei uma perda parafuso. É da parafuso. Bem no meio da rua, hein? Dá um bobo. Tempo de quebrar ou furar o pneu. Essa é boa que já vem pronto. Essa aí não precisa nem lapidar. Já tá pronto pra usar? Só pegar e colocar na joia. Olha, 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 olha. Esses guris aí correndo na rua. Vixe, cadê as cascais? Agora tem que ir até lá. Você trancou lá, né? Trancou tudo. Então vamos. Ainda bem que tá sombra. Vamos passear? Vamos apertar o passo agora. Passear! Vamos passear! Vocês não estão tontos não, né, gente? Tô deixando vocês em pé assim, ó, pra vocês não ficarem tontos. Vamos passear? Vem junto! Olha o carro! Vem cá, olha o carro! Vem pra cá! Vem junto! Vem aqui! Vem, olha o carro! E a tia aqui! Ó! O Spike é doido, ele vai pro meio do carro. Segura ele, que ele é doido! A Pantera morre de meio de carro. E ele não, ele já vai e entra na frente. Por isso que perdeu uns dedos do pé. Entrou na frente do carro, o carro atropelou ele. Doidinho, varrido. Chegou, hein? Chegou. Você achou aí, Pantera? Dizendo que deu uma cavucada ali. Aí, ó. Pantera tá achando. Nossa, aqui tá tão geladinho, tão fresquinho. Ó, viu? Tem cristal. Ó, começou a achar. É, eu achei uma assim, ó. No outro vídeo. Que a enxurrada lavou. Ela é uma bolona. Cristal, coisa mais linda. Olha aí pra vocês verem no outro vídeo. Top, top. Ó, o que eu falei pra vocês. Esses daqui, ó. Que eles jogam, ó. Rejeito e fundição. Tem gente que acha que é esmeralda, ó. Não é esmeralda, não. Ah, eu achei esmeralda, quartos verde. Não é, não. Tá vendo? Rejeito e fundição. Meio que um plástico derretido, sei lá. Plástico duro. Ó, a florzinha. Que linda. É. Aparecido. Já tá lá na frente da câmera. Cristo rei. Vamos? Acabou os cristais de novo. Começa pra chegar. Chegou? 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 Deixa uma grandona aí pra nós. Olha o pé de piqui que nós pegamos piqui que ele disse. É difícil. É difícil. Aí, ó. Toda leitosa essa daqui. A outra aí, ó. Essa tá boa. Deixa não aparecer as crianças aí, ó. Grandona tá difícil. É muito difícil. Ó. Boa, boa. Geminha. Aqui, ó. Era mais talentosa. Grandona. Parece que é pra ser, né? Uma grandona lá também. Olha. Essa é. Essa é bonitinha. Essa é bonitinha. Essa tá top. Aí, aí, viu? Tê tem, ó. Tê tem, ó. Viu? Gema, ó. Essa dá pra lapidar. Vamos achando. Só procurar. Só procurar. Só procurar andar bastante. Aqui, ó. Eita, sol. Torrante. Os olhinhos aí na beirada da rua, aí. Você acha melhor. Aí, ó. Maia aqui. Só pra o povo ver que é vermelho. Ó. Maia vermelho. Ó, que legal. Polido. Fica bonito isso daqui. Já tomou aqui mesmo. Não matéria. Então, vamos pela sombra, né? Eu acho que é melhor pela sombra. Dois quilômetros de caminhada. Olha a pretinha. Quartos preto. Tá bom. Não sei se... Acho que é a Onyx, Tó. Tó não, dá uma. Tá vendo? Ela tem uma parte preta e uma parte cinza. Tá meio... Cadê o sol? É. Duas cores. Daqui pra baixo é pretinho. Quartos negro. Olha as pedras. Tá acabando. Quer a pedra preta pra latirar? Tem nada lá pra cima. Tem uma cascaia doidada ali. Isso aí. Nada, né? Tem que olhar tudo. Não, sabe? Ó, pretona esse daí também. Transparente? Não, não deu. Pretinha. As pedras assim que elas é funê. Tem as assim que é citrino. Madeira. Vai achando, vai achando. Tipo assim, ó. Achando assim, ó. Olha, esse aqui é um cristal, ó. Transparente, ó. Ó, tá vendo? Só é pequenininho. Mas é. A flor. Ó, o barranco. O barranco da... Olha, minha altura quase. Vamos indo. Tá chegando. Se aquele ali não for... Tem uma perdida aqui. Fechou? Não for aquele cascal ali, ó. Tá vendo? Não é perdida pela exação, né? Se não for daqueles de rejeito, de fundição, vai ter. Vai ter bolas de cristal. Olha, que linda! Olha isso. Ela tá seca, ó. Ó. Aí molha, ó. Nossa, aí sim. Meio. Olha lá que a bolinha lá também. Olha lá. Ai, que linda! Olha ali! Parece que tá bem trito dentro. Olha ali. Aí toma essa aqui pra ver. Geminha, geminha. Que eu vou pegar carlau. Pra ver. No fundo aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Sai do zoom, senão não veem. Ai, ó. Bem trito. Ai, tá com... Inclusãozinho linda. Tem tripa. Tripinha lá dentro. Tripinha. Olha isso. Olha isso. Uhul! Bambu rei, ó. Ih, rá. Linda, linda. Tem uma inclusão, mas dá pra lapidar. Vamos ver essa daqui. Ai. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Ah, a inclusão dentro dela, ó. Dá um zoom pra vocês verem. Ó. Cadê o sol, ó. Dá pra ver? Umas lodolitas ali, eu acho, ó. Ó, o dentrita mesmo. Bora. Bora achar mais. Mas tem? Tá cheio de cascais. Mas tem? Tem que ter. Ai, gente. Agora eu vou respirar, né? Porque a gente subiu um morro. Aí eu vou fazer outro vídeo aqui, ó. Cascalhão, ó. Uhul! Vamos começar aqui agora. Depois nós volto. E aí... E aí...